São noites de vigília O amor é a própria vida E a vida nós dois Vem a saudade depois Cátia, Cátia Meu sofrer da calma Como dói na alma Nesta solidão Cátia, Cátia Ah, se tu soubesses Ah, se tu quisesses O meu coração Eu daria tantos, tantos beijos Vibraria o corpo de desejos Cátia, Cátia Eu sou Deus sozinho Quero ter carinho Tens meu coração Cátia, Cátia Eu daria tantos, tantos beijos Vibraria o corpo de desejos Cátia, Cátia Eu sou Deus sozinho Quero ter carinho Tens meu coração Vibraria o corpo de desejos Cátia, Cátia Cátia, Cátia